A Polícia Militar de Meio Ambiente localizou uma carvoaria ilegal na zona rural de Santana do Paraíso. Aproximadamente um hectare e meio de vegetação nativa foi desmatada. E no local haviam dois fornos para a produção de carvão vegetal, que estavam inclusive no momento da fiscalização em funcionamento. É, aí não pode. A Gisele acompanhou, vai falar sobre isso. É crime, né Gisele? Nico, essa carvoaria ilegal, ela foi descoberta pela Polícia de Meio Ambiente após denúncia anônima que chegou pelo 190. Os militares foram até o local e constataram que, além de desmatamento, esta carvoaria é ilegal também. Eu converso com o Sargento Juan Silva, ele traz mais detalhes para a gente desta ocorrência. Sargento, como que a polícia chegou até este local? Boa tarde. Boa tarde. Bom, através de denúncia, né, que recebemos através do 181, a Polícia Militar chegou no local que seria alvo, né, do autor aí de desmate e supressão de vegetação nativa. E o teor da denúncia também falaram que estaria sendo fabricado no local, né, carvão vegetal de forma irregular. E no local, desde já, a gente localizou, né, a supressão de vegetação, cerca de um hectare e meio, né, de vegetação nativa suprimida, inclusive em área de preservação permanente, e também localizou dois fornos, né, utilizados para a fabricação do carvão. O local era utilizado, né, de forma irregular, não havia documento, licença do órgão ambiental. O autor não foi encontrado no local, mas foi verificado, né, o veículo utilizado para o transporte daquele carvão, da madeira nativa no local, que foi apreendido. E também a equipe logrou êxito em encontrar duas armas de fogo, que eram mantidas no local, de forma irregular, né, pelo autor. Todo esse material foi apreendido, né, o autor foi autuado, multas que chegam a superar o valor de 190 mil reais pela supressão, pela comercialização, pela fabricação daquele carvão e comercialização dele de forma irregular. O autor vai responder tanto administrativamente quanto penalmente sobre esses crimes e infrações ambientais. A polícia conseguiu entender há quanto tempo que essa carvoaria estaria funcionando ali de forma ilegal? Bom, o teor da denúncia, né, trazia que há seis meses estaria funcionando ali de forma irregular. O autor já havia sido autuado, né, cerca de um mês atrás, nesses mesmos crimes, sendo autuado também administrativamente, por supressão, né, e desmate também de vegetação nativa em um local próximo. E dessa vez a gente conseguiu encontrar o local que ele estaria aí fazendo, né, a fabricação desse carvão de forma irregular. É, a polícia já havia ido uma vez e não tinha conseguido localizar a carvoaria, porém o desmatamento já tinha sido descoberto, né. Por isso que a importância, então, da denúncia anônima. Sim, no primeiro momento, né, a polícia tinha havido recebido somente a denúncia do desmate, né, da supressão de vegetação nesse local, foi encontrado, foi autuado. E, posteriormente, né, com a colaboração da sociedade, né, que através do 8.1 denunciou o local onde estaria sendo feito, né, estaria sendo guardado os carvões. E a gente conseguiu aí, né, êxito nessa, pelo menos, cessar essa atividade e que o autor responda ali para esses crimes e infrações ambientais. Sargento, qual que era o tipo de árvore nativo ali? Bom, eram variáveis, né, a gente está falando do bioma da Mata Atlântica, muito rica, né, inclusive tinha, é próximo ao córrego, então, assim, é um local muito variável de tipo de vegetações nativas e importante demais para manter, né, nossas águas e tudo mais, a fauna nativa. E o bioma da Mata Atlântica, ele é repleto, né, todo. E qual foi o destino do material, de tudo que foi encontrado e que foi aprendido? Bom, as armas de fogo, motosserra, o veículo foi apreendido, né, destinado à polícia civil. E o carvão, né, as madeiras e tudo mais foram deixadas no local, na condição de depositar com o próprio autor, mas à disposição da justiça, para que seja dado destinação, né, correta, seja dada uma utilização única e que será feita posteriormente após, né, os trâmites administrativos e judiciais. Obrigada, Sargento, pela entrevista. Nico, somando todas as infrações de crimes ambientais, a Polícia de Meio Ambiente multou este autor, que ainda não foi encontrado, em mais de 196 mil reais. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. É, é multa, né? Gisele Ferreira, para o Balanço Geral.